Olá pessoal, essa daqui é a Anfisbena, ela é chamada de cobra de duas cabeças ou cobra cega, mas na verdade ela não é uma cobra, ela é um réptil, as vezes a gente ouvia quando era criança que ela tinha um veneno muito forte, que se mordesse a gente ficava cego, mas não, ela é um animalzinho totalmente inofensivo, não vai causar nenhum mal pra gente, então não tem necessidade nenhuma de estar matando esse bicho aqui, ele não causa nada de mal pra gente, totalmente inofensivo, tá vendo, coloquei minha mão, ele faz afastar, e aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, inscrevam no canal aí, curte, compartilhe, beleza?